Agora a gente vai falar sobre meio ambiente, porque mais de 60 pássaros silvestres foram resgatados hoje em picos pela Polícia Rodoviária Federal. Eles estavam sendo transportados na bagagem de um passageiro de ônibus. Vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal resgatou 63 pássaros silvestres que estavam sendo transportados em uma bagagem de um homem que vinha na BR-316 em picos. Os pássaros estavam com sinais de maus tratos e sem nenhuma documentação. A inspetora de Menezes tem detalhes sobre a ocorrência. Durante uma fiscalização de rotina na BR-316 no município de Picos, uma equipe da PRF abordou um ônibus que vinha de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Patos, na Paraíba. Ao realizar a fiscalização no compartimento de passageiros, já nas últimas poltronas, os policiais encontraram duas bagagens. Dentro dessas malas, havia 63 pássaros silvestres sendo transportados ilegalmente. Quando questionado, o passageiro proprietário dessas bagagens informou que transportava esses animais sem qualquer licença e que havia comprado as aves no município de Ceilândia, no Distrito Federal, e que levaria até Patos, na Paraíba. Os animais eram transportados de forma em que não havia ventilação nem possibilidade de hidratação para as aves, além da pouca mobilidade dentro das gaiolas. Esse passageiro foi encaminhado até a Polícia Civil e assinou um termo circunstanciado de ocorrência em que ele responderá pelos crimes ambientais, dentre eles o crime de maus tratos. Posteriormente, as aves apreendidas foram soltas. ... ...